Pessoal, tudo bem? Com vocês aqui falam, é o Pedro e estou aqui com mais um vídeo aqui para o canal E hoje galera, estamos aqui para jogar um jogo de terror do Chuck chamado Chuck the Killer Doll Que é um jogo de terror do Chuck que ele vive dentro da fábrica de brinquedos Eu acho que tem que zerar esse jogo, então bora lá Tá, aqui tem mais dificuldade Normal, normal, vai normal mesmo Chuck the Killer Doll O que é isso? A caixinha do Chuck O que é isso, gente? Que susto Eu sempre tomo susto com isso aqui, né galera? Eu sempre tomo susto com isso aqui Tem que pegar o que? Lanterna? Eita, meu, anúncio Eita, meu, TikTok, anúncio Espera aí galera, espera Pronto galera, voltei Galera, eu estou com a lanterna no jogo do Chuck, galera Tem como até desligar e acender, ó A lanterna ali na minha mão Bora lá, continua Sério, esse jogo do Chuck é muito perturbador, galera Olha o sangue no chão É sangue? O sangue no chão Aqui é um banheiro da fábrica Banheiro da fábrica de brinquedos Tem como subir? Tem, né? Tem como abrir essa porta? Trancado Cara, olha o nível de sacanagem, cara A porta trancada, cara Essas portas tudo trancada Tem como abrir isso aqui? Aqui é um quarto Quarto da fábrica Nem sabia que uma fábrica de brinquedos tinha quartos Ele está lá embaixo, galera O Chuck aqui O brinquedo do Chuck O brinquedo do Chuck Duas chaves Não encosta nele Se encostar nele, ele deve me pegar Se eu encostar nele, ele deve me pegar Tá, vamos aqui, né? Tem como abrir a geladeira ou não? Galera, essa fábrica de brinquedos está parecendo mais uma fábrica, galera Não, essa fábrica de brinquedos está parecendo mais uma casa, quer dizer, né, galera? Não tem como abrir essas gavetas aqui tudo fechado Mano, eu não sei para onde tem que sair Tem como passar por aqui? Tem, lógico Tem outro Chuck ali, galera Olha o outro Chuck Não, é uma boneca Achei que era um Chuck Era uma boneca Só uma bonequinha, só Tem como abrir isso aqui? Não Continua Sobe de novo Galera, esse Esse jogo é muito assustador, galera Ah, o Chuck Como é que o Chuck veio parar aqui? Ele já estava aqui? Não, né? Mano, eu não sei cadê a chave para abrir essa porta Mano, eu não sei onde é que tem chave, galera Abra a porta Se eu encosto no ele, ele deve me pegar Mano, eu não sei cadê uma chave para abrir essas portas Será que tem como ir na caixinha do Chuck? Não Imagina se ele andasse nesse jogo Aí seria assustador Ele andando Aí seria muito assustador Tá Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito Vamos ver se é uma coisa aqui Nada Vamos ver se tem aqui Será que tem como pegar essa boneca? Essa boneca fica bem paradinha Ela nem se move Essa boneca Tá, galera Vamos aqui, né? Trancado Duas chaves Isso é de duas chaves, na verdade Olha aqui na cozinha, galera Para ver se a gente encontra uma chave aqui na cozinha Pera aí, gente Tem alguma coisa aqui? Não Pera aí Que isso aqui? Ah, Pia Achei que era uma chave Achei que era a chave Tá, vamos aqui Galera, um porão Galera, um porão, galera Olha isso aqui Eu nem sabia que no jogo tinha isso É só um porão no jogo Tem como abrir isso aqui? Tem Liguei Liguei o porão A luz do porão O que é isso aqui? Uma chave? Não Não, é um cadeadro Cadeadro, galera Galera, nem sabia que tinha esse porão aqui, galera Sério Esse aqui é muito assustador, galera O tia que Ele passou, galera Ele passou O tia que passou O tia que passou bem ali Mano, cadê esse bichinho, cara? Cadê esse bicho? Mano, o tia que passou ali do nada Correndo, galera É o vuto dele, cara Tá, corre Galera, não sei onde tem chave, galera Não sei onde tem Porão, já fui Mano, esse jogo parece muito com o Slender Elemenauri, galera Slender Elemenauri é aquele jogo lá do Slender Que você tem que sair da escola Se parece muito O que esse jogo deixa eu chegar perto do Chucky? Ele não faz nada Ele fica paradinho Eu nem tinha me lembrado Que ela tava fechada, cara Ó Lanterna Mas eu nem preciso da lanterna a mais Abre 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 Mano Mano, eu não encontro nenhuma chave Pra abrir as portas Que estão trancadas, galera Tem como abrir Essas gavetas aqui? Mano, é muito difícil, galera Esse jogo aqui é muito difícil, cara Esse jogo é muito folgado, cara Tá Aqui, né Tá Uma aqui Esse aqui, na verdade, é outro Será que tem dois porões aqui na casa? Não, é só um Achei que era outro Que eu tinha passado ali Não, nada aqui Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado E tchau